Procure a teologia saudável. Esse é o maior encorajamento. Procure uma teologia que alimente a sua fé. A gente leva muito a sério, e alguns de nós aqui somos afeituosos a... Eu não pareço tanto, mas estou tentando, questão de exercício físico. E quando você começa uma jornada de consciência maior da sua saúde, você passa a escolher melhor o que você come. E você percebe que determinados alimentos fazem mal e podem ter consequências na sua saúde a longo prazo. Esse mesmo princípio nutrológico, por assim dizer, ele deve ser aplicado à fé. Deve ser aplicado à nossa peregrinação cristã. Então, a escolha com carinho, numa mordomia, assim como pessoas fazem com uma mordomia do corpo, do que Deus criou, e ele nos criou como uma unidade psicossomática. Então, a escolha com carinho aquilo que nutre a sua fé. Não mexa com coisas as quais você ainda talvez não esteja pronto, se for o caso. Não seja vencido por uma curiosidade, e talvez por uma questão de ego, de você apresentar um conhecimento que... O estudante de teologia lida com algo que... com conhecimento num nível que os seus irmãos na fé não lidam. Isso é mal direcionado. Se não houver um cuidado com o coração, ele pode ser altivo. O conhecimento é para o serviço. Então, o pastor Mark Deve tem uma fala muito legal, que é uma pregação que está aqui no canal da Fiel. falsas conversões, suicídios da igreja, alguma coisa assim. E ele fala de pessoas que chegam para ele e... Eu estou lendo teologia, eu leio os reformados e tal. E ele fala, olha, se você não der carona para uma senhora de 60 anos, eu não acordar mais cedo para ajudar uma senhora, uma anciã a congregar, eu vou duvidar da sua conversão. Porque... Já dizia Tiago, né? Vou só brincar com ideia. Já dizia Tiago, o livro que a gente está pregando até na Redentor é uma fé plausível, mas é uma fé que serve, que leva ao serviço, perdão. Então, assim, ame a sua igreja, sirva os seus irmãos, veja a sua tarefa como... Bart tem um exemplo fenomenal que eu gosto muito. Ele fala que o teólogo é o jumentinho que está carregando Jesus ali no Domingo de Ramos. E eu acho essa ideia maravilhosa. Quando eu postei essa fala na internet, eu coloquei uma foto minha com 10 anos de idade que eu fiz o burrinho no teatro, no Domingo de Ramos. Então, é criado numa tradição religiosa. Então, é sensacional. E a ideia, assim, não é ofender a nós mesmos, mas a ideia é que nós levamos Jesus no sentido de comunicá-lo e servir o seu povo. Então, seriam esses dois. Estude uma teologia saudável, que nutra a fé, e também sirva a igreja, sirva os irmãos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.